E o Fundo Social de Nova Odessa recebeu a doação de 155 cestas básicas para ajudar famílias nesse período de pandemia. Criada para ajudar as famílias com dificuldades financeiras em razão da pandemia do novo coronavírus, a campanha Nova Odessa decreta estado de solidariedade, já recebeu a doação de mais 155 cestas básicas que foram entregues pela rede de supermercados PagMenos e pelas empresas Unicap e Heiner Especialidades Químicas. A população em geral também pode fazer doações diretamente no Clube da Melhor Idade, que fica na rua Heitor Penteado, 199, no centro de Nova Odessa. As entregas podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã às 3h da tarde.